Não vai, aqui ó, tem um aqui, tem um aqui, treta com ele Não, vamos nele, vamos nele, vamos nele, espelha e brota, pronto, brota Aqui aranha, aranha, aranha vai Pão na aranha, pão na aranha, cara Taca a f... Fala aí pessoal, por vezes aqui é o Matheus E galera, a gente tá aqui pra jogar um minigame muito louco Que é o Evolution, e eu tô aqui com o Ítalo Fala aí galera, beleza, Ítalo aqui E olha o Juliano aqui O Ítalo tá girando igual um peão E galera, hoje de manhã a gente teve um vídeo bem fera de esconde-esconde Um mapa novo, se você não viu, dá uma olhada aí Porque tá bem da hora, é um esconde-esconde muito louco Você já viu, Ítalo, o esconde-esconde? Já vi, eu gravei ontem, esconde-esconde Sim, é muito fera, o quarto lá bem legal que eu gravei pra vocês Então conferem lá E galera, confira também minhas redes sociais que vai tá aí na descrição, beleza? Eu não divulgo muito, mas me deu vontade de divulgar agora Eita, divulgueiro, o Instagram É, Instagram, Twitter Tá tudo na descrição, galera Então é isso, vamos pra uma parte... Ô, pera, peraí, peraí O quê? E tem aquele outro lá, o Face Bruce Ah, o Face Bruce É que eu não sei falar, mas tem o Face Bruce Face Bruce Sendo que eu não uso muito o Face Bruce Ah, eu uso mais aquele twist Mas então é isso galera, vamos entrar na partida aí E é nóis É nóis Começa mais uma partida, tá pronto então Oh my fucking damn Agora Matheus, vou te ensinar como ganhar Vai, me ensine como ganhar Ó, eu já tô atrás de um cara Ó, mas tão invisível no começo, velho Tutorial de como ser piquito agora Mano, eu tô treinando Eu tô treinando, ó Tô batendo na água com o cara, velho Aqui vem cá Ah, velho Meu Deus, o cara fugiu Não acredito Não, é que a galera é meio burrinha Porque em vez de um contra um, não Junta mil, tá ligado? É, os caras é tudo louco, mano Olha as ideias Não venha cá, fresco Então eu Não fuja Boa Ah, 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 matei Se esconde aqui no cantinho e evolui Vai, vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Não Nossa, evolui Meu Deus Eu também vou evoluir Eu também vou evoluir Eu também vou evoluir 3, 2, 1 e evoluir Boa Boa Somos Blaze agora, então Meu Deus Ô, esse aqui Ô, evolui rápido Não queria falar não Agora a gente é os Blaze Vamos arregaçar Ô, louco Como esse Blaze me matou, velho O Blaze é o mais fácil Caraca, eu já comecei Tomando dano Eu também Eu não sei como Caraca Mas que droga Vem cá, cara Vem cá, cara Você tá achando que vai ganhar de mim, cara Eu achei um Golem Eu vou pegar ele Ah, ele evoluiu Não acredito Droga Vou matar mais do outro Oh, damn Matei dois de uma vez Opa, matei um Matei um Corre, corre, corre Corre, corre Evolui, evolui, Matheus Caraca, eu tô rápido, hein Não, não, não Evolui Bora lá, aranha Ah, morri, velho É nóis Ah não, ah não Não acredito Mas que droga, cara Mas que droga Olha esses caras Vai, Ítalo Vamos matar esse Golem Vai, Ítalo Vamos matar o Golem Ah Vamos matar o Golem, Ítalo Matei ele, matei ele Mateus, eu confio em você Tô indo atrás Eu tô indo atrás Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ai, caraca Mas que droga, cara Você tenta pegar ele Eu não vou deixar ele ganhar a sua evolução Oh, vem aqui a Golem Não fuja Caraca, mano O Golem fugiu Ai, caraca Ferrou Ferrou Vamos atrás Vamos atrás daquele Blaze agora É, eu sou aranha, tá? Você é aranha? Sou, cuidado Ah, eu tô vendo um Creeper evoluindo Eu não vou deixar Não, mas que droga de Creeper Nossa, eu matei dois Eu, 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 eu Não, 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 não Não deu tempo Nossa, mas que droga, cara O cara evoluiu, mano Ah, que droga, maldito Ó, eu tô vendo um cara aqui Querendo evoluir Um Blaze Vai, Blaze, vai, Blaze Mata, mata, mata Caraca, mano Nossa, eu sou muito burro Eu me prendi na minha própria coisa, velho Se prendeu na própria teia, Ítalo Aí não pode Você é o quê? Sai, sai, sai Sai que você é noob Sai que você é noob Ah, o cara tá no golem ainda, mano O que que tu é? Ah, eu já tenho gente na galinha, velho Nossa, matei três de uma vez aqui, velho Tem nego na galinha já, velho Nossa senhora, já tem nego na galinha Pode crer Meu Deus, lascou Eu sou aranha, mano Consegui passar do Blaze Vamos lá, Ítalo Cadê os caras? Eita, Prelo, buguei Ah, não deu tempo Boa, saí do negócio Agora eu tô atrás de uma aranha Tá impossível, mano Vem aqui, vem aqui Vem aqui, aranha Maldita Prende T Espera Isso Nossa senhora, tá muita gente aqui Caranha é o pior, mano Ah, eu tô vendo aí a farra rolando Meu Deus do céu Evolui, evolui no cantinho Vamos evoluir Boa Vai Vem cá, cara Isso, moleque Ah, mas que droga, cara Agora eu sou um creeper Vamos lá, creeper Eu confio em você Vamos tacar bomba em todo mundo Ah, velho, não deu tempo Vamos atrás, Ítalo Vamos atrás Calma aí Já vou tacar uma bomba de longe aqui Oh Bum, chacalaca O cara tá fugindo, maldito Ah, mas que droga Não fuja Você é o quê? Você é o quê? Sou o creeper Caraca Boa Caraca, ele me bateu muito Ah, não Ah, não Droga Morri Mas que droga Cadê o cara, velho? Nossa, espancamento delgado Matei Boa Boa espancamento esse Eu gostei Pera Vamos, vamos buscar Ganhei mais uma Pelo amor de Deus Tô vendo um safadinho evoluindo Ah, ele evoluiu Droga Ih, galinha Ih, dois da galinha Ah, tem uma galinha aqui Não, não, não Sai, galinha Sai, galinha Taca ovo nela Tem duas galinhas aqui, Ítalo Socorro Ah, caraca Mas que droga, cara Mas que droga de galinha Tava escondido, esperando É briga de galinha Oh, a galinha matou a galinha Eu tô indo atrás da outra A outra vai evoluir, não deixa Pera Ah, eu tô com pouca vida Ela vai evoluir Ah, cara Mas que droga Não deixa Droga Eu tô atrás dela Mas ela tá evoluindo Não vou deixar Não vou deixar Ah, vem cá Ah, ela evoluiu Na hora que eu cheguei Filho da mãe Na hora que eu tava colando nele Ele evoluiu, velho Mas que droga, velho Mas, galera A gente vai pra mais uma partida E vamos ver O que que vai dar Uh Bora lá, Italão Eu tô triste Esse mapa aqui Me dá azar Eu também, mano Ó, esse daqui Foi o mesmo do outro ou não? Bateu nesse cara aqui Nossa, double kill Mas que droga de cara Ah, não Roubou minha kill Filho da mãe Roubou minha kill Devolve Devolve minha kill Devolve Ah, não O cara roubou minha kill, mano Eu tava tritando com um Chegou outro Dá uma raiva quando você tá lá Mas o Mega Feliz E vem um cara atrás E te mata, mano É, isso também dá raiva, mano Nossa, eu fico muito puto Muito ruim isso Ó, tem um golem parado aqui Eu vou aproveitar que ele tá lagado Eu vou aproveitar e vou matar o golem lagado Uhul Mata, mata, mata Matei o golem lagado Agora eu tô evoluindo, mano Ah, mas que bonito isso Eu tô evoluindo Eu evoluí, moleque Que boa Eu não vou conseguir Eu sabia Eu sabia por quê Porque eu nunca consigo evoluir Ô, Italão Sabe o que eu fiz, Italão? O quê? É pau no golem Ah Ah Olha o Italão aqui Ah, não, não Vem cá Vem cá Ah, tá, é o monteiro Corre 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 Ui 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 Boa Ele fugiu Ah, não, ele tá ali Corre Corre Vem cá, calma, calma Que eu sou da paz Você não vai me buscar, não Eu sou da paz Você não vai me buscar Eu vou buscar Não vai Aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui Treta com ele Vamos nele, vamos nele Vamos nele Espele e brota Pronto, brota Aqui, aranha, aranha Aranha, vai Põe na aranha, põe na aranha Vai, Italo Mata Evolui Evolui, evolui, evolui Boa, tem um golem aqui Ah, me protege Não, 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 não Eu tô batendo no golem Nego não me protege Ah, o golem me matou, velho Nego dou double kill na gente mesmo Ah, mas que droga de golem Nego tentou me tacar o foguinho e errou mesmo Ó, o golem subiu a escada pra evoluir Não vou deixar Não vai ficar barato Já evolui aqui em cima mesmo Já evolui aqui em cima, moleque Evolui Boa, evolui Sou uma aranha Tem um cara que tá no 5 já Tá preula Tem um cara que tá no 3, mano Vamos buscar, vamos buscar, vamos lá Igual aqui a gente foi mal ruim e depois foi mal bem, você lembra? É, então Opa, vai Vai, Matheus, vai, deixa eu matar ele Pelo amor de Deus, Jorge, Matheus, tomou o tempo Vai, boa Evolui Atrás da árvore Tá evoluindo? Evolui Boa, eu vou atrás do outro agora Agora é o pior, mano A aranha é o pior, velho Caraca, Ítalo Evolui, mano Evolui, já vai Boa, Ítalo Vamos atrás daquele Blaze Peraí que tem um cara aqui Tem um cara aqui Eu quero matar ele Eu quero matar Matei Boa, boa, boa Que isso, velho Que isso, velho Dois seguidos assim tão rápido Sou muito mateiro Na escola meu apelido era o homem mateiro Boa Vamos lá Três, agora eu tô com o Creeps Tô tretando com o Creeps Matei o Creeper Dentro da água Eu preciso sair da água agora Ou, matar com o Creeps É o mais difícil, velho Matar com o Creeps Sim, é muito difícil Tô evoluindo Evolui, agora eu sou um Creeps É um Creeps? Sim, eu sou um Creeps Creeps Sabe o que o Creeper faz? O que? Entendeu? Vai, evolui Boa, Ítalo Você evoluiu e eu fui atrás do outro É nóis É nóis Matei o outro Perto do cara, vamos buscar Tô evoluindo Tô evoluindo atrás do cacto Calma, sou eu Calma, calma O Blaze vindo aqui te bater Eu te protejo Boa, evoluí, evoluí Som slime Boa, Ítalo Somos slimes Vamos lá, vamos ganhar Ó Me mata Me mata Me salva, me salva Me salva, me salva Nossa, tem muito cara aqui na caverna Meu Deus, tem muito cara na caverna Verô, eu tava na caverna ali Do nada o cara veio atrás de mim Como não? Ó, a gente tem que se matar Daí a gente vira galinha e ganha Entendeu? Pera Esse é o esquema da vida Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás Cadê os frescos? Eu não tô vendo ninguém Vou evoluí, vou evoluí Vou evoluí, vou evoluí Eita lá que evoluiu Boa, você vai ser galinha, Ítalo Eu tô aqui do seu lado Galinha Boa, boa Galinha Tô atrás desse Cara Venha Mas que droga de slimes atrás Não, não Mas que droga, cara Tem vários slimes Você me matou Foi, Ítalo Vai, você me matou Tá bom Ai, ai, ai Conseguiu? O cara tá atrás Ganhei Ganhei Conseguiu? Ganhei É, porque você me matou Tá vendo? É isso que eu ia falar pra você É um ajudando o outro Mas que droga de galinha Que voa pra caraca, velho Você percebeu? Eu tava com dois corações, mano Daí você me matou e evoluiu O cara de Blaze Tentando tacar os bagulho em mim Não conseguia me bater Acho que é meio difícil, tá ligado? Foi bonito Meu Deus, velho Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Sabe o que você faz? É Deixa o like aí no vídeo, mano Vamos ganhar muitos likes E se você não é inscrito no canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos Então é isso Valeu Falou E fui